Senhor Presidente, senhores deputados, telespectadores que nos assistem, hoje o Estado recebeu a visita do Ministro da Justiça, Torquato Jardim, em conversa com o Governador, ofereceu para o Estado do Espírito Santo a construção de um presídio federal. É brincadeira, é brincadeira, em vez de trazer recursos, reequipar as polícias federal, Polícia Rodoviária Federal, investir no sistema prisional do nosso Estado, que é modelo para o país, vem com uma proposta dessa natureza. Nós sabemos que nossas fronteiras e nossas divisas, todas são abertas. A criminalidade fugindo do Rio de Janeiro quando a polícia aperta e vindo para o nosso Estado, aumentando a onda de violência, fazendo arrombamentos em agências bancárias e também até estouro com dinamite. Senhor Ministro, o Espírito Santo precisa de verbas e não de corte de verbas, como está sendo cortado pelo Governo Federal no âmbito da segurança pública. O orçamento para 2018, ele vai ser reduzido em um terço. Ou seja, em 2017 o orçamento era de 570 milhões de reais. O orçamento veio para 170 milhões de reais. A nossa polícia, defasada, mas preparada, defasada, mas com respeito, com responsabilidade, combate a violência, mesmo não tendo o efetivo eficaz para estar presente em quase todos os lugares. Nós sabemos que a redução do nosso efetivo, drástica nos últimos anos, sem concurso público, mas mesmo assim, tanto a polícia militar quanto a polícia civil têm dado a resposta nos casos mais rumorosos que têm acontecido no Estado. Haja visto que o nosso sistema prisional tem capacidade para 13 mil presos. Nós estamos com mais de 20 mil presos no nosso sistema. Isto, agraciado ainda pela audiência de custódia, que tem soltado muitos delinquentes. E também os alvarais de soltura, que em média são quase 100%. Se prende mil presos, se solta 970 presos. Então, eu fico triste que o ministro da Justiça venha ao nosso Estado para oferecer ao nosso governador um presídio federal. Ora, governador, o senhor foi muito justo e correto com os municípios do nosso Estado. Tem que se consultar os municípios, porque a carga recai sobre o município. E o município não pode ficar sobrecarregado com essa situação de presídio. Viana, nós temos mais de 5 mil presos só em Viana. Em Vila Velha, no Churi, a mesma quantidade ou mais. O que que tem de retorno esses municípios? Absolutamente nada, deputado Enivaldo. Absolutamente nada. Então, aí vem o ministro da Justiça. Ao invés de anunciar boas novas, não trocar o delegado diretor da Polícia Federal. E ele está querendo trocar para prejudicar a Operação Lava Jato. Para prejudicar os trabalhos do Sérgio Moro. E aí vem aqui, dá uma de bonzinho e oferecer para o nosso Estado um presídio federal. Senhor ministro, vá catar coquinho. Aqui no Estado nós precisamos, é de recursos, nós precisamos, é de mecanismo para combater a violência e a criminalidade. E mecanismo para combater a violência e a criminalidade se combate com o orçamento justo da segurança pública. que vem sendo destruído ao longo dos anos, porque nós já tivemos o orçamento na casa de seus 2 bilhões de reais, deputado Ferraço. E a criminalidade só vai aumentando. O PCC aí atuando em todos os presídios. O Comando Vermelho atuando dentro dos presídios. E agora vem com essa oferta. Eu acho que o governador devia dar resposta imediata, dizendo não. Nós não precisamos, nós somos exemplos de presídios no Brasil. Porque nós já fomos os piores do Brasil, mas hoje nós somos modelo para o Brasil. Eu, quando estive lá no Recife, apresentando a sistemática prisional e a evolução do sistema prisional, eles ficaram encantados com os nossos presídios e com o trabalho que os inspetores penitenciários realizam. Agora, vem um ministro da Justiça, sem proposta nenhuma, o Espírito Santo te recebe, ministro Torquato Jardim, de braços abertos, mas para que Vossa Excelência ofereça recursos, para que nós dotemos as nossas polícias de um setor de inteligência, nós dotemos a nossa polícia de um armamento eficaz, de viaturas próprias para o combate à violência e criminalidade. Aí sim, aí o senhor está colaborando com esse Estado. Aí Vossa Excelência está fazendo o papel de um ministro da Justiça. Porque, infelizmente, os direitos humanos sempre, sempre estão para defender os jovens delinquentes, aqueles que no combate com a polícia saem em desvantagem, que vão fazer as denúncias, e aí o policial tem que responder a inquérito administrativo, a inquérito policial, responder a processo judicial, causando um verdadeiro desestímulo. E nós, deputado Freitas, nós não podemos mais conviver, porque em todos os lugares que nós vamos, eu estive em Ponto Belo, Mucurici, Itabaiana e Itamira, todo mundo querendo a força da segurança pública lá no seu distrito, no seu município, lá no interior. E nós não temos efetivo para isso, porque não se tem concurso, deputado Ferraço. A Polícia Civil já não faz concurso há vários anos, e a defasagem é muito grande. Nessa situação, dessa tragédia que aconteceu do acidente com os filhos de Domingos Martins, a perícia teve que ser deslocada daqui de Vitória, para auxiliar a perícia de Cachoeiro, porque não tinha recursos suficientes para poder atender aquela demanda. Nós vivemos um verdadeiro caos, vivemos uma verdadeira angústia, salários os piores do país, os piores salários do país são os salários dos nossos policiais. Nós tivemos a greve de fevereiro, as sequelas continuam, continuam. Nossa casa aqui é a Assembleia, nós fizemos um papel importante nesse último projeto que veio da Polícia Militar. Nós conseguimos resgatar alguns direitos dos policiais militares, e que hoje a Associação dos Cabos Soldados, Sargentos Subtenentes e Bombeiros Militares, eles agradecem a nós, a todos os deputados, pela votação, pelas emendas apresentadas. Senhor Governador, eu te peço, mais uma vez, não atenda a essa oferta, que só vai prejudicar o Estado do Espírito Santo e o município que for o premiado, com esse prêmio maléfico que esse Ministro da Justiça, de maneira descabida, de maneira ofensiva ao Estado do Espírito Santo, veio oferecer. Muito obrigado, Senhor Presidente, e Deus nos abençoe.